Fala moçada, beleza? Seguinte, eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal, galera, também com o PES119 Mobile Tamo aí com o Ball Up, hoje vamos fazer um Ball Up, tô na minha conta secundária Depois a gente vai pra minha conta principal, tem algumas vezes na box, tem o Silvio e Gold Então hoje vamos fazer um Super Ball Up e tentar tirar a bola preta Nos últimos vídeos a gente não tem conseguido tirar a bola preta em Silvio e nem em Gold Então hoje, cara, a gente tem que tirar, eu tô me cobrando isso, então vamos que vamos Temos uma vez grátis na box, depois a gente roda, vamos aqui pro Silvio e Gold Então vamos que vamos, tem três Silvio e um Gold, cara, só vamos Vamos aqui, primeiramente pelo Silvio, vamos apertar, cara, vamos vir aqui Será que ela vem bola preta logo de cara? Difícil, né? Muito difícil Bolinha prata já, um volante, vamos que vamos, vamos pra segunda tentativa aqui no Silvio Cara, vamos tentar aí 13 segundos, vamos tentar 13 segundos, vamos ver se a gente tira a bola preta aqui Então, vamos nessa Aqui é bem difícil, bem difícil mesmo Já foi Já foi Aquela bolinha prata marotíssima Paulinho, parece, se não me engano, nem olhei o nome do cara direito Vamos aqui, vamos apertar aqui logo de cara, primeira bola ouro Bola preta, cara, não, fala sério, velho Já quase que a gente tirou uma bola preta Vamos aqui pro Gold, o Gold aqui é bem difícil Vamos de 13 segundos aí, vamos de 13 segundos Vamos ver se a gente consegue tirar uma bola preta E fala nos comentários o que vocês andam tirando Fala nos comentários Vamos lá, 13 segundos 12 12 13 Cara, apertei quase em cima de uma bola preta É, a chance de vir bola preta era bem difícil Talisca, cara Talisca é um bom jogador Pega em várias posições É bem versátil E agora vamos pra box aí Na conta secundária eu ainda não rodei nenhuma vez Então, vamos que vamos Vamos tentar tirar aquele bola preta top E galera, fala nos comentários Quem foi que vocês tiraram? Qual legend que vocês tiraram aqui nessa box? Tem bastante legend E muito legend bom, cara Maradona aí Maradona não é... É muito difícil ele vir De vez em quando que ele vem Claro É o melhor É o legend com o over mais alto Então tem que ter Tem que ser difícil mesmo Então vamos contratar aqui Vamos ver se a gente consegue tirar uma bola black Vamos nessa Aperta aí em cima da quarta preta Vamos Já foi Tá quarta preta Boa, garoto Vamos que vamos Vamos ver É Sérgio Busquete É, a gente tirou uma bola preta A gente tirou uma bola preta Agora vamos lá Pra principal Agora a gente tá aí na conta principal Cara Aqui eu quero muito legend Que eu quero Completar o meu time de legend Falta Quatro legend pra completar Falta um zagueiro Um lateral esquerdo E um goleiro E Qualquer outro legend Pra ficar no banco Então Cara Vamos tentar tirar legend aqui Tem zagueiro muito bom aqui Como legend Então Depois a gente dá uma olhada E também tem o Roberto Carlos Que é lateral esquerdo Uma posição que eu tô precisando Mas então Antes vamos aqui No silver e gold Cara Vamos tentar tirar black aqui Porque aqui é bem difícil Já vamos na primeira É Não deu certo né Bolinha É Prata Vamos que vamos Vou apertar logo tudo De primeira aí Pra ver se dá certo Vou apertar no primeiro Parte de bola Ouro Primeiro Vamos nessa Antigamente isso dava certo Lá no pés dos mil E dezoito Vamos ver se aqui também dá certo Vamos lá Ah Apertei um pouco errado né André Um pouquinho errado Bola prata É Não dá certo não Vamos voltar aqui Vamos É Apertar normal Vamos que vamos Vamos apertar Agora Na primeira bola Segunda bola preta né É Pratinha Outra pratinha Vamos nessa Agora Olhando pra vocês e Vamos que vamos Vamos Bola preta É Não dá certo não cara Não dá certo Vamos olhar mesmo Que é muito mais vantajoso Vamos tentar Cara A gente não tá nem tirando bola ouro Apertar em cima de uma bola ouro Pra ver se vem bola ouro Não Não vem Vamos nessa Tem mais três silv Mais três silv Já passou Uma ali Vou apertar Aqui Cara Aqui é bem difícil Aqui é muito difícil Ele Passou rápido Cara Vamos tentar em sete segundos Vamos tentar em sete segundos Porque os buques que a gente tá tentando Não tá dando certo não Ah Apertei no sexto Apertei no sexto Mais um gold Vamos que vamos Pro último gold Vou apertar em cima da primeira bola preta Já foi Já foi Bola prata É Agora é aqueles gold Que pelo menos vem gold E ultimamente a gente tem tirado uns gold Bem legal Bem legal mesmo Vamos esperar um pouco Vamos esperar mais um pouco Vamos apertar agora Vamos nessa Bola ouro Vamos ver quem é Centroavante do Schalke 04 Todo mundo eu tô deixando no time Daqui uns dias eu tô chegando a 500 jogadores Ah Apertei em cima de uma bola preta Com certeza não vai vir nada É Lá na frente tinha uma bola preta Cara Lá na frente Outro centroavante Do Fenebas Mais três Gold Vamos esperar um pouco Já foi Já foi Vamos ver qual o gold que vai vir agora Meio atacante Tadik do Ajax Cara Esse moleque Esse É coroa já Mas Tá jogando muito Ele tá jogando O Ajax Tá Cara Tá demais E ele tá jogando demais também Esse carinha aqui Tá jogando muito Tadik Vamos tentar tirar Mais bola Ouro É A gente queria bola preta Mas não vem Vamos apertar Já foi Bola preta ali Só que não vem Vamos nessa Goleiro É Goleiro livre É de alguma liga Que não é licenciada Pela Konami Vamos nessa Vamos apertar Ah Agora É Passou duas bolas pretas ali Bola ouro Vamos ver qual jogada Que vai vir Centroavante Sampdoria Temos agora Uma chance É Só na box Temos uma chance Eu não vou gastar GP Vou só rodar Essa vez grátis Mas antes eu vou mostrar Meu time de Legend Vamos que vamos Vou mostrar aqui Meu time Que eu tô É Ajuntando E só Legend Esse é meu time Esse é meu time E no ataque tem Del Piero Batistuta Figo É No meio campo aí tem Vieira Beckham E Maradona Na zaga aí tem Cafu Maldini E o resto aí é jogadores normais Como é o Van Dijk Jordi Alba E o Donnarumma Aqui no banco tem Outros Legend Bola ouro E tem o Recuba Que é bola preta A gente tá faltando Quatro jogadores Pra terminar De completar O time Legend Um lateral Um zagueiro Um goleiro E qualquer outro Doutra posição Só pra completar Porque nosso meio campo E o ataque tá Cara Tá forte demais Muito bom mesmo Então Vamos voltar aqui Vamos lá Cara Vamos tentar tirar Uma bola preta aqui E se viesse Quem Cara se viesse O Roberto Carlos Seria show de bola O Cafu não Porque o Cafu Já tem o 3 Tem o 3 Cafu Cara Ah cara Tem esse zagueiro aqui Que é muito bom O Rocha Muito bom mesmo Chegou 89 E cara Seria demais Demais mesmo Tem esse outro Centro avante Que evolui muito O Owen Evolui muito Vai até o nível 75 É um dos legends Que mais evolui Cara É mito O Bastinho Romário Também seria uma boa O Maradona Não Porque o Maradona Eu já tenho Cara Romário seria Top hein Mas então Vamos voltar aqui Vamos contratar aqui Um jogador E boa sorte pra nós Vou apertar na quarta Bola preta Vamos Vamos esperar mais um pouco Ah Já foi Caraca Não vai vir nada Só se for um legend É Não veio Ah Aí a gente teve sorte não Caramba A gente não teve sorte não Tiramos bola preta E muito menos legend Mas tem nada não Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não vou gastar Meu GP Eu tô começando a farmar Pra juntar E zerar uma box completa Porque cara Eu só vou conseguir tirar Legend pra completar Meu time Se eu conseguir juntar 2 milhões e meio De GP aí E zerar uma box Eu quero tirar O Oliver Kahn Cara O Oliver Kahn Só se você zerar a box Porque ele é muito difícil vir É rara as pessoas Que tem ele Então eu vou começar A juntar aí Pra tirar ele E outros legends Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Não se inscreve no canal Valeu e Fui E aí Eu vejo a luz